Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia! A paz do Senhor Jesus, povo de Deus! Adora, adora, ador! Hoje nós estamos aqui, mais um dia, para cumprir o nosso propósito de leitura bíblica anual, lendo a Bíblia em um ano. Quem já está conosco nesse propósito, já deixa aqui nos comentários, de que eu estou junto nesse propósito, né? E para você que de repente entrou hoje aqui conosco, não está participando desde o início, mas não se preocupe, você pode rever as nossas lives, tá bom? Que estão postadas aqui, a gente faz as lives todos os dias, e após, quando termina a nossa live, a nossa live fica disponível para você, tá bom? Então, não tem como você não participar conosco, tá bom? Aí eu quero dizer uma coisa muito, muito legal, que é o nosso certificado. Após o término da leitura completa da Bíblia, da leitura anual completa, nós vamos emitir um certificado para você. É isso mesmo, olha que legal, você vai participar conosco desse projeto, e ao final do projeto, você vai receber o seu certificado. De repente, você pode estar perguntando, missionária Vanessa, como eu vou fazer para receber o meu certificado? Pois bem, você tem que fazer a sua inscrição, e é muito fácil, não tem nada burocrático aqui, tá bom? Você vai entrar nos nossos links, ou no nosso grupo do WhatsApp, ou no nosso grupo do Telegram, tá bom? E você vai mandar o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado, e você vai já estar escrito no projeto, tá bom? Aí você manda o seu nome, a sua cidade, o seu estado, só isso você já vai estar no nosso projeto. Aí o que você vai ter que fazer? Todos os dias, se comprometer, a gente está conosco aqui fazendo a leitura diária. E a gente tem um plano de leitura diária, a gente tem um plano do mês, e a gente disponibiliza esse plano do mês lá nos nossos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, e eu vou estar mostrando daqui a pouquinho para vocês o nosso plano desse mês, tá bom? Então não tem como você se perder, ficar confuso aí, o que vai acontecer, não, porque a gente já explica tudinho para vocês, tá bom? Então, ah, e tem mais uma coisa, você não pode esquecer, por mais que você não consiga ver as nossas lives, mas como elas ficam disponíveis, você pode escolher o melhor horário para você estar fazendo a sua leitura diária junto conosco, tá bom? E mais uma coisa muito importante, vocês têm que deixar aqui embaixo, nos comentários, vocês têm que deixar. Hoje eu cumpri o meu propósito diário dos cinco capítulos, que são mais ou menos isso, cinco capítulos todos os dias que nós vamos ler. Então vocês têm que deixar o comentário. Por que, irmão Vanessa, tem que deixar o meu comentário? Porque o seu comentário vai servir como sua frequência, tá bom? E a sua frequência é muito importante exatamente para você receber o seu certificado, tá bom? Então, comprovando que você acompanhou todos os dias, que você esteve mesmo cumprindo o propósito diário de cinco capítulos, lendo todos os dias junto conosco, tá bom? Então não esqueça, aqui já está escrito, você que está inscrito conosco, parabéns para você que ainda chegou agora e quer se inscrever, corre, se inscreve com a gente, tá bom? E não esqueça, você tem que assistir as nossas lives, fazer sua inscrição, participar junto conosco das lives, e deixar o seu comentário para confirmar a sua presença, ou seja, o seu comentário vai servir como a frequência do dia, tá bom? Combinado? Não esqueça, tem muitos simons, às vezes, que estão assistindo conosco, mas não estão deixando o comentário. Então vamos lá, não esquece de deixar o seu comentário, tá bom? Para valer a sua frequência. Então vamos lá, vamos à nossa leitura bíblica de hoje. Ah, antes de a gente começar, eu quero dizer para vocês, eu estou aqui, ó, com essa bibinha antiguinha, né? Com a capa bem, já assim, bem marcada, olha, até que a parte onde eu pego mais, ela está bem marcada. Mas é porque eu já usei muito ela, eu gosto muito dela, ela é pequenininha, ela é fácil de levar, e eu não tenho só essa, eu tenho outras também, inclusive eu tenho uma nova agora, outro dia eu venho aqui mostrando para vocês, então, mas eu gosto muito dessa, e eu fiz questão de vir com essa hoje aqui para vocês, e eu quero dizer para vocês que a capa da sua bíblia não importa, já tem vocês, ah, só tem uma bíblia velha em casa, ah, já está antiga, não importa como está a capa da sua bíblia, o mais importante é o que está dentro, é a essência dela, o mais importante é que a gente absorva essa essência, que ela esteja aqui, no nosso coração, e é por isso que nós estamos aqui, para nós lermos, aprendermos a palavra de Deus, o que Deus quer para nós, a vontade do Senhor para nós, tá bom? Então, vamos juntos, eu quero te convidar, vem com a gente, vem conosco, vem comigo nesse propósito, porque Deus vai te abençoar, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que está começando um tempo novo na tua vida, na tua história, no teu ministério, em nome de Jesus, na tua casa, na tua família, está começando um novo tempo, receba em nome de Jesus, e eu profetizo, receba em nome de Jesus, amém? Então, vem comigo, vamos juntos nesse propósito de leitura bíblica anual, lendo a bíblia, em um ano. E vamos continuar nossa leitura de hoje, na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, vamos ler o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, vamos ler toda a segunda epístola do apóstolo Pedro, amém? Já pegue a sua caneta, já pegue aí também o seu marcatexto, tá bom? Para a gente ir marcando os versículos, isso facilita muito na nossa leitura, e na nossa memorização aqui dos versículos, amém? E antes da gente começar a nossa leitura de hoje, a gente vai fazer uma breve oração, quero orar junto com você, quero orar também, abençoando a sua vida. E eu peço para que você reserve aquele lugar mais calmo da sua casa, aquele lugar onde você consiga meditar na palavra do Senhor, falar com Deus, amém? Então, procure aquele lugarzinho, pode ser lá na sua varanda, no seu quintal, ou no seu quarto, aonde você achar melhor que você fique bem tranquilo, amém? Então, vamos juntos, vamos orar ao Senhor agora, vamos falar com Deus. Se desligue de tudo agora, leve seus pensamentos aos céus. Senhor Deus querido Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento, te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, te agradecemos, Senhor, por estar cumprindo mais um dia desse projeto, Senhor. Estamos, Senhor, firmes e fortes neste propósito, Pai querido. Ó Deus querido, neste momento, nos cobre com a Tua misericórdia, nos cobre com a Tua graça, Senhor, e nos lava no sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus nos aproxima mais de Ti dia após dia. Assim, Senhor, nos cobre com a Tua misericórdia. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir uma bênção toda especial para cada um dos irmãos que estão conosco aqui nessa live, que já estão entrando aqui na live, já estão ao vivo conosco, mesmo que depois, que não seja ao vivo, mas depois os irmãos também vão acompanhar a nossa leitura, vão ler junto conosco. Pai querido, abençoa cada um, Senhor, que está conosco nesse projeto, aqueles que já estão inscritos, aqueles que ainda vão se inscrever, Senhor, nesse projeto, para receber o Seu certificado. Pai querido, quantos têm o sonho, o desejo de ler a Bíblia completa e não tinham essa oportunidade, agora estão tendo, Senhor, essa oportunidade gratuita aqui, Senhor, através do nosso canal. Deus querido, te agradeço, Pai, por nos mostrar, revelar a nós, Senhor, este projeto. Pai querido, Pai amado, assim, abençoa a vida dele agora, agora, abençoa a vida dela agora, Senhor, que está conosco aqui. Pai querido, recompensa, Senhor, com bênçãos dos céus, a cada um dos Teus filhos, que estão empenhados em fazer a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, abre nossa visão para ver, abre os nossos ouvidos para ouvir, abre o nosso coração para receber a Tua palavra e guardar no nosso coração. Ó Deus querido, Pai, assim, fica conosco, Senhor, fica conosco hoje e sempre, e assim dispensa uma bênção toda especial para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus! Você que já está entrando na live conosco, já vai dando glória a Deus, aleluia aí, vai deixando aqui nos comentários, tá bom? Vai glorificando a Deus junto conosco, aonde tem dois ou mais reunidos, no nome do Senhor, o Senhor se faz presente, eu creio que Ele está presente aqui, amém? Você que já está entrando na nossa live, já vai entrando, já vai deixando o like, tá bom? Porque o YouTube reconhece que esse é um conteúdo bom e vai distribuindo para mais pessoas, mais pessoas vão sendo alcançadas. Então, seja um canal de bênção, já entra deixando o like, tá bom? Compartilhe também, abençoe um amigo, convide um amigo para estar junto conosco nesse projeto, Lendo a Bíblia Completa em um Ano, amém? Compartilhe também lá no seu Facebook, no grupo de WhatsApp, compartilhe aí, e não esqueça de subir nossa tag, Lendo a Bíblia Completa em um Ano, amém? Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1º, diz assim a palavra do Senhor, Prefácio e Saudação, Simão Pedro, serve apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza. da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé e virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Versículo 8 Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estereis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estáis confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertaivos com admoestação, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenha as lembranças destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando de magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos marcar versículo 20 e versículo 21. Eu já havia marcado aqui de caneta, e a gente vai marcar agora com marca-texto, amém? Capítulo 2 Os falsos mestres E também houve entre o povo falsos profetas, Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, Luís entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Vamos marcar o versículo 4 e o versículo 5, amém? Versículo 6 Vamos marcar também o versículo 6. Vamos marcar o versículo 7 e 8 também. Vamos marcar com marca-texto, o 7 e 8. Versículo 9 Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, não entendem, não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nóduas são os olhos cheios de adutério e não cessando de pecar, engodando as almas, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beô, que amou o prêmio da injustiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Vamos marcar o versículo 16? Também com marca-texto. Versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando estas... Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio se diz, Vamos marcar aqui o versículo 20 e o 21, amém? O 20 aqui embaixo. Vamos marcar com o marca-texto também. Os irmãos podem ir marcando aí, amém? E o versículo 21. O versículo 20 continua aqui, parte B aqui. E o versículo 21, vamos marcar também. Também com o marca-texto, tá? Chegamos ao capítulo 3. O último capítulo que vamos ler hoje, amém? Diz assim a palavra do Senhor. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vamos marcar aqui, versículo 3 e versículo 4. Versículo 5 Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Vamos marcar o versículo 8. Vamos marcar também com marca-texto. Irmãos podem ir marcando aí, amém? Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vamos marcar o versículo 9. Também com marca-texto, amém? Vou fazer mais uma marcação aqui. Irmãos, fiquem à vontade para fazer a marcação de vocês e a notação, amém? Versículo 10. Versículo 10. Vamos marcar aqui, versículo 13, versículo 14. Também com marca-texto. Versículo 15. E tende por salvação a longa-animidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconscientes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Concluímos nossa leitura de hoje. Vamos marcar o versículo 18, amém? Vamos marcar também com o marca-texto. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quem pode dar glória a Deus aí por mais esse dia, cumprindo aqui o nosso propósito de hoje, amém? Que o nome do Senhor seja glorificado para sempre. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar. Você também pode bater a print aqui, tá bom? Da nossa leitura, bata a print. E me marque lá no Instagram. Poste lá no stories, tá bom? E me marque no Instagram que eu vou estar fazendo reposte aí das postagens de vocês. Amém, amados? Que Deus abençoe. Até amanhã, na nossa próxima live aí. Estaremos juntos. E continuando a nossa leitura. Amém? Amanhã, já vamos entrar aqui na epístola do apóstolo João. Amém? Vamos ler aqui a epístola do apóstolo João. E eu te espero amanhã, nesse mesmo horário, sempre aqui. Nosso encontro é marcado. Nosso encontro todos os dias é marcado. Você que entrou no projeto agora, que se inscreveu no projeto, todas as nossas lives anteriores estão salvas. Temos uma playlist exclusiva. Você que está inscrito no projeto, de repente você não viu no horário da live, as outras leituras estão todas salvas. E depois você pode acompanhar no melhor horário para você, tá bom, gente? Então, te espero na nossa próxima live. Que Deus abençoe. Adoro, 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 adoro.